A Câmara de Gestão e Políticas Públicas do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio vai organizar um evento para discutir a desburocratização do Estado. A ideia é apresentar propostas que facilitem a abertura de empresas e novos negócios no Rio. Em 2016, o Brasil ocupou a posição de número 116 no ranking divulgado pelo Banco Mundial, que mede a facilidade de se fazer novos negócios. O país mostra os piores resultados nos indicadores de pagamento de impostos, aberturas de empresas e obtenção de alvará para construção. Com o objetivo de melhorar este cenário, o Fórum de Desenvolvimento pretende reunir representantes do governo federal, estadual e municipal para discutir propostas. Para a subdiretora do Fórum, o Rio de Janeiro vem evoluindo com a implementação da Rede Simples, um sistema informatizado para legalização e registro de novas empresas. Porém, é preciso ampliar o debate para traduzir a evolução em números positivos. Esse evento que a gente pretende realizar no final de novembro ou início de dezembro, a data está sendo combinada hoje ainda, tem como objetivo coroar todo esse avanço, esse acompanhamento da Câmara e pretende trazer o governo federal, estadual e os municipais para discutir quais são as formas de melhoria do ambiente de negócios no Estado. Muita coisa já avançou, principalmente na questão das autodeclarações. Os bombeiros já aceitam autodeclaração para empreendimentos de determinado tamanho. Tudo isso ajuda também. Quanto mais informatizado o processo, menos burocracia a gente tem no dia a dia e mais rápido isso fica. A gente quer ver na prática o que isso reflete, porque na medida que o Brasil avança, a gente sabe que outros países que isso acontece de forma muito mais rápida também avançam. Então é uma corrida aí que a gente pretende ver isso em números, o que vai acontecer na prática.